Faz 24 horas que você se foi Tô na quinta garrafa lembrando nós dois Pedi que esperasse um minuto, não me esperou E tudo que sonhamos ficou pra depois Você acreditou numa mentira e foi Seguir o seu caminho sem sequer me ouvir, me abandonou As lembranças que seguem pela casa O meu sonho virou pesadelo Sua toalha ainda tá no banheiro Por toda casa ainda tem seu cheiro E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero Aí eu bebo, bebo mesmo Faz 24 horas que você se foi Tô na quinta garrafa lembrando nós dois Pedi que esperasse um minuto, não me esperou E tudo que sonhamos ficou pra depois Você acreditou numa mentira e foi Seguiu o seu caminho sem sequer me ouvir, me abandonou As lembranças que seguem pela casa O meu sonho virou pesadelo Sua toalha ainda tá no banheiro Por toda casa ainda tem seu cheiro E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero E eu tô sofrendo mesmo, já não é segredo É só dar ciúme que eu bebo, bebo, bebo E só de pensar que você tem outro bate o desespero Ai, eu bebo, bebo mesmo Ai, eu bebo, bebo mesmo